O que é que está liderando esse movimento aí pra eu falar? O que é que está chefiando o movimento aí? Pastor, tudo bem? Qual o propósito dessa manifestação, pastor? Não sei, querido. Eu não estou na manifestação. É bom? Não, o que é que está? Só pode parar depois de um minutinho só pra dizer pra gente aqui qual é a importância dessa manifestação agora. A importância dessa manifestação é pra, mais uma vez, estar criticando o sistema jurídico que prende pais de família sem ter acusações suficientes. Nós temos uma faixa aí escrita, o comprou do Ministério Público, onde eu dou o nome de delegado, está aqui, delegado Henrique Pessoa, delegado Daniel Ellen Sardenberg, delegados que chegaram ao ponto de dizer, eu sou delegado, eu sou espírita e eu armei pra você. Isso é um absurdo num país que ostenta a bandeira de democracia e liberdade de expressão. O senhor que foi vítima dessa... Eu fui vítima juntamente com outro irmão lá da igreja. Qual igreja? Ficamos 18 dias presos, a igreja Geração Jesus Cristo, no bairro de Santo Cristo. É uma igreja anel pentecostal? É, chamam assim, né? Nós simplesmente somos seguidores da Bíblia. Correto. E qual foi a acusação feita contra o senhor? A acusação, até hoje, se o senhor descobrir o senhor pode nos informar. Que absurdo. E aí vocês reuniram quantas pessoas pra vir fazer essa manifestação? Aqui eu não tenho noção de quantas pessoas tem aqui. Mas são da sua igreja ou também são de outras igrejas? Tem gente e tem umas pessoas de fora, mas a maioria da igreja mesmo. E nós fomos presos no dia 19 de junho de 2009. Desde então, de lá pra cá, nós temos celebrado esse dia como uma vitória poderosa. Porque isso para nós não é vergonha. Isso é orgulho. Porque nós estamos dispostos a morrer por Jesus Cristo. Qual o seu nome, pastor? Meu nome é Tupirani. Tá. Tupirani de quê? Da hora Louris. Tá. E o senhor continua respondendo o processo? Tá rolando pra lá. De vez em quando o advogado diz, ó, vai ter audiência. Mas não tô dando importância pra aquilo, não. Porque não só as prisões, mas até a morte, nós estamos dispostos a sofrer por Jesus Cristo. Eu vi que vocês estão denunciando também a tortura na China, né? Isso é uma vergonha. Os cristãos que são perseguidos na China. Como é que é isso? Isso é uma vergonha. E os países, as Nações Unidas, ninguém diz nada, ninguém noticia. Não que nós queremos que pare, não. Porque nós entendemos que martírio faz parte do evangelho de Jesus Cristo. Só que, pelo menos alguma coisa tinha que ser dita. Já são 30 milhões só mortos no século passado. 30 milhões é um estado do Rio de Janeiro. Então, ninguém diz nada. As alianças das nações continuam aí. O Brasil tá de beijos e abraços com a China. Ninguém critica nada. Cadê os direitos humanos na China? Não tem valor. Ah, ser humano no Brasil é mais valorizado do que na China. Então, nós estamos denunciando isso também. 30 milhões de cristãos assassinados. Não é só cristão. Não é só cristão. Tem católico, tem espírito. Qualquer religião é perseguida lá. Eu acho isso uma vergonha. Por isso nós estamos denunciando. Verdade. Muito obrigado. Sucesso pra vocês. Obrigado. 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 Obrigado.